Churrasco aonde? Vai da segunda noite Pô, vai de noite um dia É oi, rapaz! Vira da racha! Eu quero levar churrasco Eu quero levar churrasco Eu quero levar churrasco Eu vou levar churrasco Eu também O foda consegui dez contos você por segunda Mil reais vou pegar Pô, o frango, meu amigo Eu pegarei o seu brinco Eu quero que o frango Eu quero que o frango Não, não vai por mim não É o seu piru grande Galinha Ah não, vou botar pra fora aqui Você vai chupar essa desgraça Ah, a gente vai tomar uma churrasco É, por que? Vai dar uma churrasco Esse cara falava que o piru é grande Mas não vai querer ir O velho que eu falei é que ele pode comer Vai ter que começar na camira Eu não vou pegar uma churrasco O velho que eu我要 O que é isso? 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 O que é isso?